Foi uma experiência transformadora e, como eu disse aqui antes, eu a partir daquele dia acordei diferente todos os dias e espero não perder isso, não perder essa ideia de que a vida vale a pena, de que a gente não tem problemas grandes suficientes para reclamar e ajudar as pessoas e tentar ser um ser humano cada vez melhor e tentar fazer diferença nesse mundo. Eu, desde criança, eu sempre pensei em deixar esse mundo com alguma marca, com alguma coisa e falar, esse cara, ele fez diferença, ele fez o mundo ficar um pouco melhor. Cara, aquele vídeo, ele precisa ser assistido por todos os brasileiros, porque a energia daquela garota sabendo que está no fim da vida, era para já ter desistido. Exato. E pelo contrário, pelo contrário, não, meu sonho é para maldivas, ela não teve vergonha de falar, como que ela poderia ser abençoada se ela não tivesse coragem de viver os melhores dias, mesmo sendo os últimos? Eu acho que é uma grande lição e engraçado. Você perguntou para ele, mas eu fui tocado e eu não assisti a entrevista, eu até vou assistir essa entrevista, eu assisti o corte e pelo corte, um corte de poucos segundos. Quando eu te vi chorando ali, eu falei, mano, esse treino foi da hora demais. E aí eu vi o que estava no corte, eu já peguei energia e falei, cara, todo mundo deveria viver igual essa garota, sabendo que vai morrer. É, ela falou uma coisa que é, cara, a gente pode morrer antes dela. Ninguém sabe. Ela falou isso? Não. Ah, então, você pensou. É, eu pensei isso. Não, porque você está ali de boa, coitado. Não, não, você pode morrer de mim. Não, desculpa, desculpa, ela falou isso, ela falou isso. Caramba. Para quem está assistindo em casa agora, pode morrer antes de mim. Caramba. Só que ela sabe que ela tem uma sentença e as pessoas não sabem. Então, a gente não vive como se pudesse morrer amanhã e a gente pode morrer amanhã, entendeu?